E aí pessoal, acharam que eu tinha parado com a MLA né? Claro que não mano, a MLA tá sempre aí na veia Tamo aí de volta com mais um vídeo de Mobile Legends Adventure E no vídeo de hoje a gente vai com mais um episódio da série Começando do Zero Ainda não temos, no dia que eu tô gravando, dia 30 do 3 Ainda não tem notícias de big update nem nada Então vamos aguardar ansiosamente algum comunicado da Moontoon né Mas essa semana aí, pelo que eles disseram, vamos ter novidades Então com certeza eu vou cobrir essas novidades e tudo mais O canal não parou com a MLA, só avisando aí pra quem deve tá pensando Porque eu soltei muitos vídeos de Wild Rift nesses últimos dias Mas não, o canal ainda é de MLA, relaxa, vou tentar mesclar os dois jogos, beleza? Então vamos lá, tamo aqui com mais um episódio da série Começando do Zero Vamos lá dar uma upadinha nessa conta No último episódio, o cara da Level Up pediu pra eu aplicar na guilda dele Ele é a God Land 2, ele me passou o ID Só que eu tenho que pegar o ID, deixa eu pegar o ID aqui em um momento Achei aqui a guilda, a God Land 2, mas eu não posso me juntar Porque eu acabei de sair da guilda que eu tava quando eu entrei no último episódio Mas então daqui a uma hora eu aplico na guilda dele Então a gente vai pra God Land 2 do Level Up, beleza? Tá tendo a Arena Crona aqui né Eu tô um pouco atrasado Mas eu vou ver se eu consigo entrar aí uns dias seguidos Pra poder pegar uns bagulhinhos nessa Arena Crona Ia ser bem legal se eu pegasse uns Fu de Luz né Então deixa eu ver o que eu consigo aqui Tá, 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 tá Pra pegar Fu de Luz eu preciso de Elemental e Tech né Só que aí eu acho que eu não tenho herói pra isso Elemental e Tech, eu tenho esse Eu tenho a Laila Eu não tenho nenhuma herói elemental né mano Tá, aí pra pegar Fu de Tech eu preciso do que cara? Loja de Medalhas Pra pegar Fu de Tech eu preciso de Marcial e Tech Ah mano, vai se fuder Eu vou pegar Depois eu vejo que eu vou pegar Pegar o baú né, que vai sair o código dia 4 aí né Dia 4 vai sair o código Depois eu faço essa Crona Arena aí com alguma coisa Tem mais parada aqui Eu não vou pegar isso agora não Porque vai gastar muito tempo do vídeo Vamos fazer um Summonzinho aqui Quantos Diamonds eu tenho? 93 Tá, beleza Reivindicar tudo aqui Show de bola Papapapapá Notícia New Skin Artist Survey Olha só legal Tá bom Eu vou ver se eu jogo nessa conta em stream Ou hoje dia 30 Ou vocês vão estar vendo esse vídeo depois Ou então eu jogo em stream nessa conta Quando tiver o patch né Que vai ter o big update Aí eu devo jogar nela em stream Ah, vamos ver aqui Ela tem que pedir uns heróis emprestados né velho Aceitei todo mundo que dava Deixa eu pedir aqui Eu preciso de Elemental né Vou pedir o Estes do Nobru Pedir o Gord desse cara aqui Também preciso de Tech Apesar que Tech eu tenho Mas vou pedir a Angela do Mercúrio E é isso aí Acho que vai dar bom No último episódio Eu joguei bastante A Torre de Babel Nosso time tá assim Eu nem lembrava muito Deixa eu dar uma equipada aqui na química Ela tá sem equipamento Nosso time tá assim E ainda temos a Karimete Também que a gente pegou no último episódio Temos o Dig Temos bastante seróis né Já temos muitos combos legais Eu não sei qual time que eu tava usando realmente Há muito tempo que eu não entro na conta Tive que eu tava usando esses daqui né Cara, eu acho que eu vou bem tirar o Guzzum Pra botar a Karimete Não, eu vou tirar o Guzzum Vou botar a Char A Char não A Kim A Kim Tem que botar a Layla Na real Tirar o Guzzum Vou botar a Layla Tirar o Dig E botar a Kim Foi isso que eu fiz Pode crer Ver se por enquanto vai ser meu time Vamos ver se eu consigo bater nesses caras aqui Eu vou nem cortar É porque é só um teste Pra ver se eu consigo bater nesses Pra ver como é que tá o time Tá, a galera morreu muito rápido ali Aparentemente eu consigo Eu vou dar uma opadinha nesses heróis Deixa eu upar eles aqui Pegar as recompensas inativas né Que tá bastante tempo ali Também perto de liberar a Ruina de Akash Que aí sim, cara Vamos pro episódio de Ruina de Akash Que nice E provavelmente o primeiro artefato aí Da Ruina de Akash Que esse episódio a gente não deve fazer sumo Porque eu tô com pouquíssimos diamonds Pouquíssimos diamonds Mesmo Eu vou upar Vou upar a Char, cara Vou botar lá no 80 E vou dar um level gap da Odete Show de bola Dá pra eu botar uns equipamentos na Odete Show Eu não vou parar nenhum equipamento Porque sinceramente eu não acho necessário Para equipamento agora Os equipamentos também Meme ainda Eu tô usando a Layla né Deixa eu botar uns equipamentos aqui na Layla Show de bola E galera Eu vou tentar avançar aqui na campanha Na Torre de Babel E como eu sempre faço Ó o Nobru já me deu um êxtase Aí sim Como eu sempre faço Eu vou deixar o vídeo acelerado aí Com uma musiquinha de fundo E aí Quando acabar eu volto Beleza Então eu vou ali pra campanha Bora lá E aí eu já volto Aonde eu consegui parar A hora é conversa Quando um relógio é esquisito Um crono que subiu Um brilhado e confio em ti Agora tem que ver Luz e com eles Faz muito tão bem No meio Se a casa não cantava Você vai se atuar Do meu que me sessore E seu mundo vai se transformar Não sei a minha Eu me chego E volta pra pintar É o que o zera no guia de bebê É o que o zera no guia de bebê É o que o zera no guia de bebê É o que o zera no guia de bebê Pois que me dê Se vai é de ser E não foge de medo O látimo que nada Seja onde for O que o zera no guia de bebê É o que o zera no guia de bebê Bem pessoal, estamos de volta, já está bem complicado avançar na campanha, eu realmente tenho que jogar mais na conta em stream para tentar dar uma avançada e tal, chegamos no momento em que jogar só uma vez no mês está começando a dar ruim, então eu vou ver se começar a aumentar a frequência de gameplay e fazer uns compilados dessa frequência de gameplay para trazer no próximo episódio, beleza? Vou ter que aumentar aqui a frequência porque tá foda moleque, não estou conseguindo mais sair do lugar, eu realmente preciso melhorar meus bonecos, não tenho food para nada, essa cronarena aí eu não aproveitei de nada também, então eu tenho que tentar aproveitar ela, vou até ver o que eu consigo fazer aqui, tá ligado? Agora o cara me emprestou o estes, talvez dê, deixa eu só lembrar, para food e luz eu preciso dê elemental e luz, elemental e luz, então tranquilo, bota ela, cadê o estes desse nobru aqui, jogador de free fire, essa mina aqui, eu tinha uma mina que estava, ah, eu transfiro o level dela, acho, e aí eu preciso de mais luz, então bota o guzzum, vai, assim eu consigo, acho que eu consigo pegar uma vez esse food e luz, se eu jogar todos os dias aí que faltam na cronarena, então acho que tá tranquilo, dá para pegar pelo menos um food e aí quem sabe evoluir a Odete para mais um level 2 aí, quem sabe, né, mas tá tranquilo, esse nobru aí, esse estes do nobru vai dar uma moral ferrada, né, para mim na cronarena, mas como eu estava dizendo, vou jogar nessa conta em stream mais vezes, para evoluir ela e fazer um compilado de todas as coisas que eu fiz na stream de importante, é, pelo menos para avançar um pouco e aí depois eu volto para esse formato de gravar off stream e trazer aqui em vídeo assim, mas tá começando a ficar foda, eu acho que eu passei o que, 10 levels da campanha, tá ligado, é, realmente, e essa semana também eu tô muito desleixado com o MLA nas minhas contas com a do Wild Rift, né, como o lançamento foi no ano de 29, é, ontem eu nem joguei na cor de teste, tá ligado, eu joguei só na principal mesmo, porque a principal é que eu quero ficar forte, tá rolando a classificatória para ainda dar honra, então eu não posso bobear, mas com esse big update aí que vai rolar, vou voltar a jogar MLA normalmente, como eu jogava antes, porque, cara, o jogo é bem de boa, o jogo é bem rapidinho, não vale a pena tu parar de jogar ele por causa do lançamento de outro jogo, e eu gosto do jogo, então não vejo sentido para parar de jogar, para quem tá pensando em que eu vou parar, não, eu não vou parar tão cedo, já tem um ano e pouco nessa desgraça aqui, e eu vou continuar nessa desgraça aqui mesmo, é, mano, a tia é muito chata, aí morreu, pronto, obrigado. Beleza, acabou, já temos aí 12 e 18, mais 2 já, não, mais 8 daqui já fecha, e agora, cara, eu vou ter que fazer o labirinto, né, tem bastante moedinha do labirinto, nossa, o labirinto agora é completo, ixi, ferrou, moleque, ferrou pra caralho. Então, galera, eu vou fazer o labirinto ali, e quando eu terminar de fazer o labirinto, eu vou pra Torre de Babel, e aí a gente vê o que acontece, ih, eu tô bem perto de beirar a Arena da Rixa ali, vocês viram? Aí sim, a Arena da Rixa vai dar uma baita de uma moral, 19 e 15, tá, beleza. Vou aqui no labirinto, depois, na Torre de Babel, e aí eu vejo o que que eu consigo no final disso tudo, já? Então, já voltamos e acelera aí. This is your start to fame, do it, do it, do it. So in the dark, can't do it, do it, do it, do it, do it, do it. So in the dark, can't do it, do it, do it, do it. But in the dark, baby, we close our eyes, it's a nightmare, it's a nightmare. When the sun don't shine, we lose our mind, but I swear, we can get there. We're back outside, can't decide, we make our own luck in the world. We're back outside, don't want your eyes, we make our own luck in the world. We're back outside. The look in that counselor's face, when I told I wanted to rap, told me to drop it with this nonsense, or just watch my grades collapse. So either do it or love it, just say how I'm living, damn, that's some hard decision. Take it by the nine, the five's been working five to nine, I'm driven, reminiscent of the times, writing raps and mathematics, thought I had it all down. Like this one girl on my mattress, catching feelings, cause my music, and all my music comes from you. But feelings only last a second, I got time for just a few. And she says, you're always working, being a seed to me, you don't want this to work. How do you expect for me to let this be? I'm not one of them skirts, but that's the thing, it's time to focus on myself. Cause nothing's ever ended, gotta make that shit yourself like. But in our time, baby, we close our lives, it's a nightmare, it's a nightmare. When the sun don't shine me low, time off, but I swear, we can get there. We can get there, we can't destroy, we make our own luck in the world. We make our own luck, no one's own luck, we make our own luck. Well, guys, we're back. I got to move on to the Torre de Babel, man. The Torre de Babel, I got to move on to the Torre de Babel. I got two marks here from the mission, right? Well, it's cool. But I'll leave it there, I'll see if I can get diamonds, 2200, but this one... And not, I've got 300 diamonds. Is that what I can get there from that level of heroes? I think I can get there, let's use these here. I think there's some fragment of orange to use. No, it's just a blue one. Okay. I think that by the way of heroes, I can get diamonds, I can get more of a summon. At least I can get here from the video of today with a summon. Ah, I can get there, there are many here. Man, the thing I did was to leave this here for moment of emergency. For a série, it's really good. Because I say, I need to do a summon. I'll go and get these diamonds there that have. So, let's do a summon. I don't think that there's any hero epic. I don't remember when it was the last time I played, but the game me odeia. So, I don't think... Opa. I think that the game likes me. And... Just one. Let's see if it's good. Puta, Belerick, cara. Ai, cara. Belerick is good, guys. I don't know if Belerick is bad. But, I don't know if it's a hero that I was going to need, right? No moment. But, tudo bem. No ruim, no ruim. Ele é legal, né? Ele é bom e tudo mais. Mas não é o hero que eu preciso de agora, saca? Eu vou evoluir a Layla. Porque futuramente eu posso usar ela de food aqui pro Dig, né? Tem que evoluir lá com esse Dig, cara. Que mesmo. Mas é isso, então. Vou começar a jogar mais nessa conta em stream, né? Pra dar uma moral nela. Pra também conseguir avançar mais e trazer dicas mais de mid-game. Pra vocês que eu acho de early game, as dicas já deram o que tinha que dar, né? Agora eu vou ter que ir lá pro mid-game pra mostrar pra vocês o que eu faço no mid-game, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, eu vou deixar um like, se inscrever no canal. Queria mandar um salve aí também pros membros do Luxury, o Red, Little Gold, Everton Santos, Edu Pantaleão, Jonathan Yuri, Jairon Souza, Lobinho Garou, Wilson Filho, Pique, Witten, Gabriel Nogueira, Josimar Sullivan e Antony. Obrigadão, galera, aí por apoiar o canal. E até o próximo vídeo. Tchau!